Black Friday dos canais. Clique agora no link da descrição você que quiser participar da mega promoção do mapa astral e mapa numerológico. Só vai participar quem clicar no link da descrição e participar dos grupos de WhatsApp da promoção. Cigana Sulamita faz novas previsões e revela. Será que o Brasil será entregue para os estrangeiros? Está começando mais um vídeo aqui no Místico Podcast. Peço seu like, sua inscrição e roda o vídeo da Sulamita. Vamos ver o que os mentores, vou tirar com dois baralhos simultâneos, vou tirar com o tarô e com o baralho da nossa mãe Santa Sara. Não vai ter uma terceira tiragem hoje, mesmo porque eu estendi um pouco o vídeo falando umas coisas para as pessoas entenderem. Então, despertem para a luz, para salvar a nossa terra, independentemente da sua predileção política. É o que eu falei. O presidente Bolsonaro, ele falha em algumas palavras dele, a forma dele se expressar. Agora ele está quieto no canto dele e tinham falado que ele estava doente, separando a esposa. A gente para de acreditar nessa gente, pelo amor de Deus! Eu tirei e depois foi relatado. De fato, ele não está doente. A estratégia dele é ficar quieto, porque estão esperando. Ele abrir a boca para dizer que ele é responsável pelas manifestações, em peso no Brasil, para dizer que ele é responsável. Enfim, estão tentando ferrar o cara de todo jeito. A gente está falando de centenas ou milhares de pessoas dominadas pelo demônio que estão incumbidas de tomarem a nossa terra. E por que a nossa terra? Pelas esquezas gerais? Sim. Mas principalmente pelo que tem na Amazônia. Quem tiver domínio sobre aquilo, domina o mundo. E eles não querem isso que os brasileiros entendem. Ou preciso desenhar. Bom, vamos lá. Eu vou tirar com dois baralhos, tá? Pra ser muito sério. E eu falo. Muitas vezes, já falei aqui. Que Bolsonaro deveria ficar com a língua dentro da boca. Mas ele, e eu falo com propriedade. E eu desafio você. Evidente que fala. Vida que segue. Eu desafio você. Aí eu não pude que este comigo. Aí em qualquer lugar. Frente a frente comigo. E a gente puxar a energia desse povo. E a gente tirar a verdade ali na frente do público. Você sente mesmo? Que o Brasil não quer ser dominado? Hum? Você tá sendo estudada como instrumento também? Pra falar o contrário? Pois é. Deus me escolheu como única. Pra falar a verdade aqui. Eu não tenho medo, não. É por isso. Gente, eu não trabalho com consulta presencial por isso. Eu trabalho casos aqui fora do Brasil. Eu ajudo a polícia a desvendar casos. Eu falo coisas que ninguém fala. E muita gente quer o pescoço da cigana. Você acha mesmo que eu posso passar no endereço? Tanto que os produtos que são mandados. São mandados pra minha caixa postal. Em São Paulo. É? Então. Entendam, né? Consulta pelo WhatsApp. Por telefone. Enfim. Eu gostaria. Mas a partir do momento que eu puxo a sua energia. É a mesma qualidade. O que que nossos mentores de luz. Com a permissão de vocês. O que que nossos mentores de luz. Podem nos revelar. Sobre os próximos dias. No cenário do nosso Brasil. Da nossa terra. Essa história de queimadas na Amazônia. Sempre teve queimadas. Mas essa história que eles estão tentando proteger a Amazônia. Gente. Para. Eles querem tomar a nossa Amazônia. E é uma das maiores riquezas que nós temos. Uma das maiores não. A maior riqueza que temos lá. O Brasil. O Brasil. Pode. E deve. Se tornar. Uma das maiores potências mundiais. Em alguns anos. E é isso que eles não querem. Porque eles querem. Dominar o Brasil. Para você continuar sendo chamado de macaco. Vamos despertar, gente? Dá tempo de salvar o país ainda, hein? Até dia primeiro. Ó, já travou. Ó, aqui, ó. Outra coisa. Tem gente que vem aqui rebotada, né? Mas se gana. E agora a gente vai fazer. Gente, eu sou só um instrumento aqui. Eu simplesmente repasso a vocês. O que a espiritualidade de luz me permite vir e revelar. Então. Não adianta vocês virem buscar a solução comigo. A solução está na união. De patriotas. De pessoas de bem. Que não querem entregar nosso país de bandeja para os gringos. Só isso. E além de virem aqui querer. É o que vai acontecer, tá? Agora. Ou vai ou racha. Além deles virem aqui tomar o que é nosso. Por direito é nosso. Ainda vão escravizar a gente. Ainda vão deixar a gente na miséria. Caramba. Por que foi criado isso tudo? Para manipular a mente de vocês há muito tempo. Ai, é um afábico. Ai, não sei o que. Ai, o... E eu vejo gente. Pós-graduada. Que caiu nessa. Vocês não estão vendo o óbvio. É só pegar a matéria aqui. Vai lá, dá um Google e pesquisa. Vocês não sabem interpretar texto. Ou o ódio de vocês. E a venda do mal colocado nos olhos de vocês. Está impossibilitando vocês de enxergar o óbvio. Que estamos a passos muito largos. Ou melhor, estreitos, né? Sei lá. O fato é que pouquinho a nossa terra vai ser entregue para os estrangeiros. E aí acabou. É isso que é isso aqui? Às vezes eu acho que com muitas pessoas aqui, sabe? Eu estou enxugando o gelo. Secando o gelo. Malhando em ferro frio. O que vai acontecer no nosso cenário, no nosso país. O que os ventores de luz podem nos revelar? E outra coisa. Eu estou séria hoje. Não estou com a brincadeira. Eu estou séria hoje. Porque essa trupe do mal. Essa trupe demoníaca. É só ver pelas atitudes deles. Estão tirando nossa liberdade. Estão tirando o nosso direito a questionamentos. Querendo nos fazer engolir igual a abaixo. Que é assim. Pronto. Acabou. Falando na nossa cara. Perdeu, manê. Cala a boca. E aceita que doem menos. O que é isso? O que é isso? Bom, amigos. Deixe a opinião de vocês nos comentários. Deixe a like. Inscreva-se nesse canal. O canal da Cigana Sulamite estará na descrição. Inscrevam-se lá. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.